Eu nasci e fui criada na igreja católica, porém na minha adolescência eu abandonei a minha igreja e me converti na Assembleia de Deus e virei evangélica. Lá por lá eu permaneci por muitos anos e eu não acreditava em Maria, eu não acreditava na santidade de Maria. E eu permaneci na igreja evangélica, namorei, noivei, casei, engravidei, meu filho nasceu e ele teve todo um ensinamento religioso dentro do ensinamento evangélico, portanto ele não conhecia Maria. Quando o meu filho fez três anos, eu fui diagnosticada com câncer e um tratamento muito difícil para mim, para toda a minha família. E o meu tratamento não dava muito certo. Eu fazia as quimioterapias e as coisas iriam cada vez mais piorando. Eu via meu corpo se deteriorando e o médico não me dava muita esperança. Eu tinha 13 tumores e o médico disse para mim que eu já estava com metástase, então ele não me dava muita esperança. Eu fui afastada do meu filho por conta do meu tratamento, porque eu ficava radioativa e eu tinha que ficar longe de crianças com menos de 5 anos. E isso me fazia sofrer muito, porque eu via meu filho chorando, porque queria dormir comigo, queria um abraço e eu não podia dar. E por muito tempo, nessas indas e vindas do hospital, em isolamento, eu sofria muito com a distância do meu filho. Até que um dia, eu saindo de uma quimioterapia e nesse intervalo que eu ficava em casa, eu tinha uma tia que era, tenho né, que é muito católica. E ela sempre mandava carta para mim, porque ela não podia me visitar, mas ela mandava carta, dizendo que eu estava fazendo oração, que estava pedindo intercessão de Nossa Senhora. E eu nunca dei importância, porque eu não acreditava. Então, ela tinha uma mania muito feia de ficar fazendo promessa, mas quem pagava era a gente, né, ela nunca ia pagar as promessas. E quando eu saí do hospital, ela falou para mim, Márcia, eu fiz uma promessa, era dia 13 de maio, ia ter coroação de Nossa Senhora de Fátima, ela é da Besterro. E ela falou, eu prometi que você iria na procissão. Eu não tinha a menor condição de ir na procissão. Eu não ficava em pé, sozinha. Eu não segurava um copo d'água sozinha. Eu tinha acabado de sair do hospital. Quando eu fazia quimioterapia, eu tinha que ficar três dias isolada, para não pegar a friagem, porque a minha imunidade era muito baixa. E eu falei, eu não vou, não vou, não acredito nela, não é minha religião, o que eu vou fazer lá, né? Mas, porque eu gostava muito dela, eu fui. Só que eu não tive condição de seguir a procissão. Então, eu fiquei sozinha na igreja, aguardando Nossa Senhora chegar. Só que o meu filho, ele quis ir com ela, ele seguiu a procissão. Ele já estava com uns quatro para cinco anos. Ele seguiu a procissão com ela, a gente participou da coroação, eu vi tudo direitinho. E, ao final da coroação, a gente ia ter, igual hoje, né? As barraquinhas, né? Com as comidinhas. E a gente ficou ali sentada, né? Na festinha. E meu filho solto, brincando, né? Na festa. E tinha um andor de Nossa Senhora, como está aqui hoje, né? E meu filho mal sabia falar. Mas, em um momento da festa, ele chegou até a mim. E falou assim, mãe, quem é ela? Aí eu falei, é a Nossa Senhora. Aí ele falou, o que que ela é? Eu falei, ah, mãe de Jesus. Ele nunca tinha ouvido, teve ensinamento sobre a Nossa Senhora. E aí ele disse assim, ela falou comigo. Aí eu falei assim, quem? Aí ele falou, ela. Aí eu, diante da minha incredulidade, né? Falei, olha, Felipe, eu não gosto muito dessas coisas. Se alguém mandou você fazer isso, você me fala, porque eu não acredito nisso. Eu não gosto dessas coisas. Isso é coisa de gente biata. E ele falou, mãe, ela falou comigo. Ela mandou você ir lá, que ela vai te curar. E eu tenho testemunhas disso, porque na minha mesa tinham mais ou menos mais seis, oito pessoas sentadas. E eu não queria ir, porque eu acreditava que a gente não podia ficar adorando imagens, venerando imagens. Eu não acreditava na santidade de Maria. Mas quando a gente tem um diagnóstico de morte, algo nos toca. O desespero me tocou. E eu fui até o andor de Maria, olhei para a imagem e falei assim, olha, eu não acredito em você. Eu nem acredito que eu estou conversando com uma imagem. Mas, eu estou aqui. Se a senhora realmente existe, eu não vou pedir para você a minha cura, porque eu sei que eu não vou ficar curada. Mas eu prometo para a senhora, que eu vou entregar o meu filho para você. Você vai criar meu filho. E eu batizo ele na igreja católica. E aí, eu fui para casa. Dias depois, eu teria que voltar para o hospital. E eu fui. E eu fiz a primeira quimioterapia. E o médico começou a dizer que a quimioterapia tinha dado resposta. Aí, eu fui fazendo a outra. E também tinha dado resposta positiva. E ele falou, Márcio, não sei o que está acontecendo. Mas, o seu corpo está começando a responder. E aí, tinha uma medicação nova. Que estava em teste ainda. E ele perguntou se eu queria virar uma cobaia dessa nova medicação. Mas, eu teria que fazer um exame. Para saber se meu corpo era compatível. Porque era muito difícil as pessoas serem compatíveis. E eu disse que sim, não me restava nada, né? Falei, tá, eu permito. Então, eles retiraram uma biópsia, uma segunda biópsia, uns exames de sangue. E ele disse para mim assim, o seu exame vai para Portugal. O estudo é feito em Portugal. E quando o resultado do exame veio, ele falou, Márcia, você é compatível. E eu pude receber a medicação. E com tudo isso, tudo começou a dar certo. E eu comecei a frequentar a igreja católica. Porque o meu filho dizia, mãe, eu não quero mais ir na sua igreja. Eu quero ir naquela lá. Da minha tia. E eu comecei a ir na igreja. E aí, eu sem dizer nada, um dia eu estava aqui na missa, na verdade, no encontro do Maranatá. E o padre Denílson, eu nem conhecia ele. Ele saiu da sacristia e veio falar comigo, olha, o seu filho foi lá na sacristia conversar comigo. Ele pediu para mim batizar ele. E eu fiquei sem saber o que fazer. E aí, eu falei, padre, eu vou marcar direitinho com o senhor. Ele falou, não. Eu vou batizar ele amanhã. Numa segunda-feira. À noite. Eu nunca tinha visto, mas ele foi batizado numa segunda-feira à noite. E o que eu tenho para dizer para vocês, é que muitas das vezes, a gente olha uma imagem, a gente vai numa procissão, e a gente não fica perceptível às coisas que estão acontecendo espiritualmente. Eu queria pedir para vocês que vocês realmente crescem, vocês crerem que Nossa Senhora está presente aqui. Porque esse não foi o único sinal que ela me deu, que ela está presente na minha vida. Hoje, já fazem seis anos que eu estou aqui, curada em nome de Jesus. Eu vou ao médico todos os meses, fazer os exames de rotina, e está tudo normal. Hoje, eu tive a glória, a honra, de ver o meu filho sendo convidado para ser o pastorinho, fazendo o papel de Francisco na procissão. Isso me emocionou muito. Eu quero pedir para vocês, para vocês não desistirem. Não se enfraqueçam. Não olhem para essa imagem e fiquem só acreditando que ela é só uma imagem. Realmente, ela é só uma imagem. A imagem cura? Não. Mas no momento que vocês se converterem, e que vocês crerem e chegar para ela e entregar todo o seu coração, porque a única coisa que te resta é entregar todo o seu ser, todo o seu coração e realmente converter, vocês vão ver os milagres acontecerem. Assim como eu vi. Muito obrigada. Aplausos 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 Mãe de silêncio, o meu sonor Mãe vem comigo, sempre estar Mãe de minhas cores, minhas alegrias Todo momento lá estará O pensamento no meu olhar Mãe vem comigo, sempre estar Sou todo meu, mamãe